E o Centro de Educação Comunitária de Meninos e Meninas promoveu uma gincana solidária. A galerinha foi dividida em duas equipes. De um lado, a turma da torcida de preto. Do outro, a da torcida de vermelho. Empolgação não faltou. Quem é que vai ganhar isso aí? Vermelho! Por quê? Porque é o melhor. Conta pra gente, o que você mais gostou de fazer aqui até agora? As brincadeiras e ficar gritando. Entre as atividades, teve corrida, passe de bola e marcação de pênalti. Se perder, perdeu. Torcer pelo amigo também que ganhou. Por o amigo que tá do vermelho. Torcer também. A gincana da Escola do Direito do Saber foi realizada na tenda do circo. Tudo faz parte do complexo do Centro de Educação de Meninas e Meninos, o SECOM. A importância dessa atividade é fortalecer vínculos entre as crianças. Ao mesmo tempo, você vai observar como eles se comportam pra mediar conflitos. E ao mesmo tempo, criar um ambiente de competição. Não de competição, mas de harmonização e de brincadeiras entre as crianças. Matheus disse que gostou muito. E o que você mais gostou de fazer aqui hoje? De andar agora. O que não faltaram foram as oportunidades de brincar e aprender muito a cada desafio. O que você mais gostou de participar até agora? Das brincadeiras. Foi a ideia de estourar o balão no pé. Mais que uma competição, a gincana tem seus benefícios. Fez a criançada gastar muita energia e dar o play no fim de semana de um jeito diferente. Esses eventos, ele fortalece esses vínculos de afetividade, de parceria, de intimidade com o educador. À medida que a gente entra na brincadeira, como se fizesse parte do grupo, a harmonia, o relacionamento dentro da escola muda. Tchau, tchau.